Olá, bem-vindos a mais um Sem Dúvida. Eu sou a Alessandra. E eu sou a Letícia. E hoje, como vocês podem ver, tem coisa diferente no ar. Temos. Nós fizemos uma escolha diferente porque hoje... Vamos falar sobre... Escolhas! É uma das coisas mais difíceis para fazer, mas é uma das coisas que a gente faz todo dia. Todo dia, a qualquer momento, né? Toda hora. Quando a gente acorda pela manhã, a primeira escolha é... Vou no banheiro ou vou lá ligar a cafeteira para fazer café. Ou então, vou dormir mais um pouquinho. Aperta o botãozinho do despertador. Aperta aquele botãozinho para dormir. Qual é a minha escolha hoje? O que eu vou fazer? Então, assim, para vocês verem, logo cedo já começa a primeira escolha. E você segue o dia inteiro fazendo escolha. Sim. E tem escolhas que refletem o final do dia, a sua vida e nos nossos filhos. Essa daí... O trem ficou estreita. Cara, o negócio aqui ficou bruto hoje! O trem é bruto. Mas acho que o mais gostoso é você ter... É você poder ter... Você ter o... Olha eu, enrolando para falar. Você ter coisas para escolher. Você ter oportunidade de escolha. Sim. Existem pessoas que falam assim, Ah, eu faço isso porque me obrigaram a fazer. Ou porque eu não tive escolha. Sabe o que eu descobri outro dia? O que é? Que a gente tem escolha, sim. Tem? Tem. Me dá um exemplo aí, peraí. Não acompanhei, não acompanhei. Vamos lá. Não, tá devagar, Bela. Hoje tá assim, nós estamos devagar, Bela. Quem nunca, quem nunca, hein? Ó, você fala assim para mim. Letícia, igual hoje, tá? Eu vou te dar esse muffin. E você tem que comer. Aí, eu falei qual foi a palavra que eu usei. Você tem que comer. Aí você pergunta, mas por que eu tenho que comer? Porque eu falei. Não, mas não é só porque você falou que eu tenho que fazer. Não. Eu tenho que ter a minha escolha. Sim. Eu não estou falando de Deus, não. Tá bom, gente? Quando Deus montar você fazer alguma coisa. Vai fazer pianinho. E ó, caladinha. Tá, piazinha, tu vai lá e faz, tá bom? Foi Deus que manda. Fica quietinho e vai fazer. Nós estamos falando do dia a dia. Nesse caso não tem escolha. Nós estamos falando de escolhas, assim, normais do dia a dia. Por exemplo, o exemplo que eu dei, né? O que que acontece quando você toma uma decisão errada? Vou falar de uma coisa engraçada. Depois a gente fala de uma mais séria. Mais séria. O exemplo que eu dei de levantar atrasada, né? Atrasada não. De querer dormir mais um pouquinho. É, apertou o botãozinho lá. Aí você fez um... Levanta? Não. Apertou o botãozinho, né? Aí o que que aconteceu? Você dormiu. Dormiu. Mas também compretação. Acordou em cima da hora. Ou perdeu a hora. Sim. Aí você quer sair atropelando todo mundo. Sai todo mundo doado pela casa. Você não furacão. Esquece coisa pra trás. Sai catando coisa. Quer correr no trânsito. É. E ainda fica bravo. Aí vem um senhorzinho lá curtindo amanhã. Não tem problema nenhum. Tá tranquilo lá curtindo. E você tá lá igual uma doida esmiolada no caminho. Fica logo, fala logo. Ainda pega, né? Porque xinga o velhinho. Ainda fica nervosa. Mas aí a culpa foi de quem, de quem, de quem, de quem, de quem. Uma decisão. Uma decisão errada que você fez pela manhã. Então você que nos escuta. Faça a escolha. Em primeiro lugar, faça uma escolha boa. Nos assista no YouTube. Pronto. Essa vai ser fechou. Escolha assistir o Sem Dúvida, entendeu? Sem dúvida. No Rich TV, entendeu? Mas o Brincadeiras à parte é faça escolhas sábias. Faça escolhas não baseadas naqueles cinco minutos de desespero. Na maioria das vezes, você já está passando por um aperto, você não escolhe nada. Você espera. É porque... Na maioria das vezes a gente escolhe errado. Assim, ó. Quando você vai no supermercado com fome. O que você faz? Compra tudo que não precisava. E aí você chega em casa depois de uns três dias e fala, gente, eu nem gosto disso. Exatamente. Já é. Tá vendo? Outra coisa. Ligar pra pessoa quando você tá nervosa. Entendeu? Não. Já é uma decisão. Espera. 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 Vaza. Vaza. Tô brincando. Irmãs. Ó, outra coisa boa. Seguro, Tênia. Se você estiver estressada, não faz em boa pessoa faria fora. Não vai fazer compra. Sabe por quê? Nossa, eu desporto. Você vai experimentar uns 300 pés de roupa e não vai te servir nenhum. Aí você vai ficar frustrada dentro do provador achando que você engordou, que você emagreceu. Porque aquela luz, aquele negócio é ridículo. O que é aquilo, gente? Irmãs, luz de provador. A luz daquele provador é terrível. Olha, gente. Aquina de Deus é horrível. É muito ruim. Primeiro você fica assim, gente, não sei se você é eu, ó, que nós já mudamos de assunto. Quando a gente entra, eu faço assim. Nossa. Eu chego bem curtinho do espelho. Eu faço assim. Eu já faço assim. Nossa. Gente, tá feio, né? Então, escolha não ir fazer compras quando você estiver estressada. Na realidade, né, a gente tem que refletir bem antes dessas coisas que acontecem no dia a dia. Por quê? Quando a gente fala que vai refletir no seu dia, vai refletir até nos filhos, na família, geralmente é uma decisão. É uma decisão. É uma coisa mal pensada. Uma resposta mal dada. Exatamente. A falta de espera. Nossa. É. Essa também é triste, né? É triste. São tantas emoções, entendeu? São muitas. E geralmente é quando a gente se frustra, né? Porque depois aí você se arrepeia. Aí o que que tem? É. Nossa, por que que eu fiz? Por que que eu fui lá? Por que que eu comprei? É. Então, existem situações que a gente tem que realmente... E existem aquelas que você tem que realmente pedir a direção do senhor. É. Porque são as decisões mais... Mais pesadas. São decisões da vida, do trabalho. Às vezes são decisões... É uma decisão conjunta em família. Não é uma coisa que você simplesmente fala, pô. É. Então, pesa tudo, entendeu? Você que tem filhos, no nosso caso, quando nós viemos pra cá, ela não porque ela já era casada, tá? Já. Mas quando a gente veio, que eu era solteira, mas meu irmão, a gente quando veio pra cá, a escolha que meu pai fez, minha mãe, refletiu hoje a gente tá aqui sem dúvida. Sim. Olha que coisa doida. É. Uma decisão. 25 anos atrás. Então, assim, são decisões que mudam. Ela tava grávida e decidiu vir pra cá e ganhar a menina dela quando tava aqui. É. Ela, mas o esposo... Ela já tava casadinha há 4 anos, né? Aí tava grávida. Aí a gente brinca que ela foi fabricada no Brasil e nasceu aqui, né? Então, assim, são decisões. E hoje são oportunidades diferentes e tudo mais. Então, assim, a gente tem que pedir... É, sua decisão refletiu... E vir na direção do Senhor, né? Porque, às vezes, o nosso ver é bom, mas quando a gente... Mas não é, às vezes, não é a hora. Não é a vontade do Senhor pra aquele momento. Não é o momento. De repente, o Senhor fala agora, não. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente pensar, refletir, entregar pro Senhor, pra todos os sentidos. Porque as decisões... É tudo de... É toda hora. A roupa, né? Tudo. Decisão do que você vai comer, do que você vai cozinhar. Antes de, por exemplo, nós decidimos... Não cozinhar. Fazer algo rápido. Vamos aqui compartilhar com as irmãs. Ah! Decisão, decisão. Nós decidimos não fazer café no coador de roça. Eu nunca usei isso aqui, irmã. É um coador individual. Olha que bonitinho. Eu achei lindo. Nós vamos fazer. Se você quiser, você escreve lá que eu passo o link do Amazon pra você. Aí você põe ele aqui assim. E eu vou colocar água pra ferver até o final. Ah, eu nunca fiz, irmãs. Tô aprendendo. É fora do... Fora do cabido, coisa. Então, ó. Vem com a gente. Aí eu te ponho o pó aqui. Eu vou colocar água pra ferver. A gente vai pegar ali o café. Vão ferver a água. E a gente vai bater mais um pouquinho de papo, tá? Segura aí. Vem com a gente. Nosso cafezinho passou. Na escolha do nosso filtro individual. Ai, que chique. Eu adoro propaganda. A Amazon patrocina, gente. Como o nosso maffin. Nosso maffin. De banana. Eu escolhi de banana. Olha, decisão dela. Decisão, assim. Todo mundo é comer de banana, entendeu? É uma boa escolha, porque eu gosto de banana. Sim, tô falando. Olha só. Então, pra você que tá aí desse outro lado da telinha. Sim. Lembra que escolhas acontecem. Tendo que tomar decisões. Todos os dias. Todos os dias. Não dá pra escapar. Não tem como. Mas lembre-se de que existem decisões em que vão refletir. Lembre-se não. Todas as decisões refletem. De uma maneira ou de outra refletem. Exatamente. Coisas boas ou ruins. Você que tá nova, sentada, descabombulada no sofá, é uma escolha sua. Mas quando você chegar na minha idade, você vai descobrir de que suas costas já não deu. Já eram. Então, escolhas começam desde lá de trás. Sim. Mas todas elas têm uma consequência. Exatamente. Saiba escolher. Saiba escolher. E aquelas decisões mais difíceis na vida, peça a direção do Senhor. Porque sem a direção dele, né? Nas nossas vidas, a gente vai, ó. Já era. Não vai dar certo. Já era. Então, ó. Vamos tomar o nosso cafezinho aqui. Segue a gente. Ah, não ajuda. Segue a gente. Isso aí. Vai lá no... Rich TV. Rich TV. No Instagram. Tá cheio de coisa nova lá pra você. Isso. Vai lá dar uma olhadinha. Por lá tem o playlist chamado Sem Dúvida e todas as outras... Nossos eventos, nossos cultos, programações. Pregações. Tem muita coisa boa lá. Segue a gente. Segue a gente. Deus abençoe vocês. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.